A Central Hidrelétrica de Itaipu representa atualmente parcela ponderável da potência instalada no sistema interligado, fornecendo energia aos sistemas do Brasil e do Paraguai. Assim, sua performance operativa influi diretamente sobre a qualidade da energia fornecida a estes sistemas. O sistema de geração de energia, bem como seu sistema de transmissão, dispõe de uma enorme quantidade de equipamentos, constituindo conjuntos altamente complexos. Devido a esta complexidade, os equipamentos são agrupados em uma escala de importância e está associada ao papel desempenhado no processo produtivo. O sistema de operação e manutenção, objetivando dar uma visão global de abrangência, está dividido em conjuntos, que são Conjunto A, unidade geradora de 50 Hz Conjunto B, unidade geradora de 60 Hz Conjunto C, subestação blindada com isolamento a gás SF6 50 Hz Conjunto D, subestação blindada com isolamento a gás SF6 60 Hz Conjunto E, linhas de transmissão 50 Hz Conjunto F, linha de transmissão 60 Hz Conjunto G, subestação margem direita Conjunto H, vertedouro Conjunto J, serviços auxiliares 50 Hz Conjunto K, serviços auxiliares 60 Hz Compostos por Transformadores auxiliares Grupo diesel Sistema de óleo lubrificante e isolante Poços de drenagem Estação de tratamento de água Estação de tratamento de esgoto Centrais de ar comprimido Conjunto L, serviços auxiliares de corrente contínua Composta por banco de baterias e iluminação de emergência Conjunto M, comunicação Conjunto M, equipamentos de elevação e transporte Conjunto P, sistema de ventilação e ar condicionado Conjunto R, obras civis Conjunto S, laboratório, oficinas e almoxarifado Conjunto T, sala de controle centralizado e despacho de carga Conjunto U, subestação de apoio da margem direita Conjunto Y, subestação Acaraí